Lamentações do livro do profeta Jeremias O livro de Lamentações de Jeremias é o 25º livro da Bíblia, tem 5 capítulos e 154 versículos. Então ouça o capítulo 1º do livro Lamentações de Jeremias, leitura da Bíblia por Neuza Baldini. O título deste capítulo diz assim, a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Como se acha solitária aquela cidade de antes tão populosa? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes. E ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corsos, que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar, a virgem, filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as suas mãos. Não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste. Mas, em trazendo tu o dia que a pregoaste, serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faz-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 2 O cerco, a fome e a ruína de Jerusalém Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião, derribou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra, de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Armou o seu arco, como inimigo firmou a sua destra, como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação, como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel. Devorou todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas. E multiplicou, na filha de Judá, a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs em esquecimento a solenidade e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar. Detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel. Não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei. Nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Estão sentados na terra silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça. Singiram panos de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derramou pela terra. Por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem, como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade. Para afastarem o teu cativeiro. Mas viram para ti cargas, vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, É esta a cidade que denominavam perfeita, informuzura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, Devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Acabávamos, acham-lo e vím-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade. Derribou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, Ó muralha da filha de Sião, Corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite, não te dês descanso, Nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, Que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, As crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor, O sacerdote e o profeta? Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair a espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Degolaste-os e não te apiedaste deles. Convocaste de toda parte os meus receios, Como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, O meu inimigo os consumiu. Capítulo 3 do livro Lamentações de Jeremias O título diz assim A tristeza de Jeremias Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado E a voltar para Deus para obter misericórdia. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, Virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne E a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fé e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, Como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, Um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo E a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras. Saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu. Já pereceu a minha força, Como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, Do meu pranto, Do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra E se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso, tenha esperança. As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos, Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor Para os que se atém a ele, Para a alma que o busca. Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do Senhor. Bom é para o homem Suportar o julgo Na sua mocidade. A sentar-se solitário E ficar em silêncio Porquanto Deus O pôs sobre ele. Ponha a boca no pó Talvez assim Haja esperança. Dê a face Ao que o fere Farte-se De afronta Porque o Senhor Não rejeitará para sempre Pois ainda que entristeça Alguém Usará de compaixão Segundo a grandeza Das suas misericórdias Porque não aflige Nem entristece De bom grado Os filhos dos homens Pisar debaixo dos pés Todos os presos da terra Perverter o direito do homem Perante a face do Altíssimo Subverter o homem E no seu pleito Não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz E assim acontece Quando o Senhor O não mande? Porventura da boca Do Altíssimo Não sai o mal E o bem? De que se queixa Pois o homem vivente? Queixe-se cada um Dos seus pecados. Esquadrinhemos Os nossos caminhos Experimentemo-los E voltemos Para o Senhor Levantemos O coração Juntamente Com as mãos Para Deus Nos céus Dizendo Nós Os inimigos Abriram contra nós A sua boca Temor E cova Vieram sobre nós Assolação E quebrantamento Torrentes De águas Derramaram Os meus olhos Por causa Da destruição Da filha Do meu povo Os meus olhos Choram E não cessam Porque não há descanso Até que o Senhor Atente E veja Desde os céus O meu olho Move A minha alma Por causa De todas As filhas Da minha cidade Como ave Me caçaram Os que são Meus inimigos Sem causa Arrancaram A minha vida Na cova E lançaram Pedras Sobre mim Águas Correram Sobre a minha cabeça Eu disse Estou cortado Invoquei O teu nome Senhor Desde a mais Profunda Cova Ouviste A minha voz Não escondas O teu ouvido Ao meu suspiro Ao meu clamor Tu te aproximaste No dia Em que te invoquei Disseste Não temas Pleiteaste Senhor Os pleitos Da minha alma Remiste A minha vida Viste Senhor A injustiça Que me fizeram Julga A minha causa Viste Toda a sua Vingança Todos os seus Pensamentos Contra mim Ouviste As suas afrontas Senhor Todos os seus Pensamentos Contra mim Os lábios Dos que se levantam Dos que se levantam Contra mim E as suas imaginações Contra mim Todo o dia Observa-os Ao se assentarem E ao se levantarem Eu sou a sua canção Tu lhes darás A recompensa Senhor Conforme a obra Das suas mãos Tu lhes darás Ânsia de coração Maldição tua Sobre eles Na tua ira Os perseguirás E eles Serão desfeitos Debaixo dos céus Do Senhor Amém Você ouviu A leitura Do capítulo Primeiro Do livro Lamentações De Jeremias O capítulo Dois O capítulo Três Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Dos capítulos Quatro E cinco Do livro Lamentações De Jeremias Eu espero você Na próxima Gravação Deus te abençoe Abundantemente Continue ouvindo A leitura Da bíblia Por Neuza Baldini Se assim Você desejar E eu espero Que sejam